É ditadura, candidato. É esse ponto que a gente está colocando, não é? Eu já me posicionei de maneira bastante clara, Raquel. Então, reitero aqui o nosso compromisso de expressar o nosso posicionamento sobre a cidade de São Paulo. E eu acho que, inclusive, a extrema-direita que tentou dar golpe no 8 de janeiro e candidato que acha que o 8 de janeiro não foi golpe, não tem autoridade moral. Para falar a respeito de democracia. Eu tenho, eles não têm.